Música Amigo, como é bom estar ao seu lado Por que meu coração bate mais apressado Meu mundo está refleto de amor Só porque senti o seu calor Eu quero um super abraço Para que eu me sinta super amado Abraça já! Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Eu quero um super abraço para que eu me sinta super amado Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Abraça, tchau!